Textos para redes sociais de políticos e candidatos. É esse o tema da aula de hoje e eu vou te ensinar passo a passo as melhores frases, as melhores palavras pra você não errar na hora de construir um texto nas redes sociais para políticos e candidatos. Pega aí! Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, deixa seu comentário aqui também pra falar o que você tá pensando, o que tá certo, o que tá errado nessa série de aulas e também pra deixar suas sugestões de próximas aulas e mais do que tudo, inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba notificações de novas aulas que eu for colocando aqui e você ser avisado antes e não perder nenhuma. O tema da aula de hoje é textos para políticos e candidatos, especialmente textos para políticos e candidatos nas redes sociais. Você não sabe como fazer uma boa legenda, uma legenda de post, um texto matador pra sua rede social, pra ganhar voto, pra chamar a atenção do eleitor, pra funcionar? Pega aí essa aula agora! A primeira coisa que você precisa entender é que por mais que as fotos, os vídeos, eles possam de alguma maneira contar histórias, né? Sem o texto, sem a legenda do conteúdo, sempre vai faltar uma parte da sua narrativa, né? E por que eu falo isso? Porque muitos políticos acabam não usando legendas nos seus posts ou sequer valorizando esse elemento textual que é muito importante pro sucesso e pro desempenho de qualquer conteúdo. Mais do que isso, pra que você consiga passar a mensagem correta, a mensagem que você quer passar, impor a narrativa que você quer impor ao seu eleitor, o texto é essencial, né? E aí eu trago esse exemplo, né? Se você só olhar essa foto, o que ela quer dizer, né? Se você for olhar só o elemento imagético, você vai falar, assinatura de algo, tem o ministro da educação, tem o governador do Ceará, eles estão felizes, mas o que essa foto realmente significa? E o significado dela, a mensagem que você quer passar com ela, aquilo que você quer mostrar pro seu eleitor, vai tá no texto, vai tá na legenda. Então tá aí a legenda que o Lula usou, né? Hoje lançamos no Ceará a política de investimentos em escola de tempo integral. Um milhão de novas vagas no Brasil inteiro. Investir em educação de qualidade é garantir o futuro do país. Ou seja, sem essa legenda, a gente não saberia o porquê tanta felicidade, pra que serve aquela assinatura, quais seriam os benefícios dela. Então, por isso, não existe bom post sem texto. E é o que eu digo sempre, né? Além de dar esse contexto, né? Além de fazer o seu post ter significado, além de compor a narrativa, além de compor a mensagem, o texto também é a única parte indexável do seu post, do seu conteúdo. E o que significa isso? Que, por exemplo, vídeo, card, foto, sem legenda, eles não são capazes de ser encontrados quando buscados. O que faz o seu post, o seu conteúdo ser encontrável, ser encontrado pelas pessoas, é o texto. Se você digitar, por exemplo, hoje até o Instagram, o Facebook já tinha o Instagram, começou a ter a questão de buscar por ali. Então, se você buscar, por exemplo, pelo nome aí do programa, Educação em Tempo Integral, Lula, você vai encontrar esse post. Mas você não vai encontrar ele por causa da foto, mesmo que fosse um card com uma headline ali, falando isso, mesmo que fosse um vídeo, você só vai encontrá-lo por causa do texto. Porque a programação das redes sociais, das plataformas, como de qualquer sistema, ela é baseada em letras e números. E o vídeo, o card, a foto, eles não têm letras e números, ou não têm essa descrição ali. E a legenda traz esse componente para tornar o seu conteúdo encontrável. Mais do que isso, as pessoas sempre perguntam assim para mim, Lucas, mas dá um trabalho escrever texto. O texto é algo muito trabalhoso. Precisa. As pessoas hoje não estão lendo mais nada. Só para você ter uma ideia, tem esse dado aí da Social Bakers, que mostra que posts com texto ou legenda geram 41% mais engajamento que conteúdo sem legenda. Então, legendar, além de ser importante para contextualizar seu conteúdo, além de trazer essa questão de tornar o seu post encontrável para as outras pessoas, também aumenta o engajamento. E aí, nessa história de as pessoas não estão lendo mais, muita gente me pergunta, Lucas, mas aí eu faço um texto mais curto ou um texto mais longo para a legenda? Tudo depende. Um texto ruim, se o texto já vai ser mal feito, melhor que seja curto. Um texto bom, ele pode ter o tamanho que for, o tamanho que der, que no caso do Instagram é 2 mil caracteres. Ele pode ter o tamanho que for, se ele for um bom texto, contar uma boa história, tiver uma boa narrativa, ele não tem problema do tamanho. O tamanho não é documento, assim como na vida, na questão dos textos, o tamanho não é documento. Apesar de que, esse estudo da EdExpress, mostra que legendas com até 140 caracteres, elas têm um resultado três vezes maior ou melhor do que legendas com 2 mil caracteres, que é o limite máximo do Instagram, como eu falei. Aí você fala assim, ah, Lucas, então tem que ser curto, porque se legenda curta de 140 caracteres tem resultado melhor do que legendas longas, eu tenho que fazer curto. E aí, eu te falo um negócio, não é regra. Você precisa fazer uma legenda, um texto do tamanho que for necessário para cumprir o objetivo que você tem com aquele conteúdo, a mensagem que você quer passar. E aqui dois exemplos, né? Você tem aí o Bolsonaro com essa legenda gigantesca, enorme, com 97 mil engajamentos, ou ali, ou curtida, 6 mil comentários, 5 mil compartilhamentos, e você tem o Lula com a legenda curta que tem 4,5 mil engajamentos e 764 comentários. Se efetivamente legenda curta definisse o sucesso, o do Lula teria muito mais e não tem, e mesmo se você comparar proporcionalmente pelo número de seguidores, nem se compara o resultado de uma da outra. O Bolsonaro, mesmo com essa legenda gigantesca, conseguiu ser mais eficiente que o Lula, porque o texto dele foi melhor construído. Como assim, Lucas? Você vai aprender o que é construir um texto, uma legenda para as suas redes sociais. E o que um bom texto tem? Como a gente aprende na escolinha, né? Tem início, tem meio e tem fim. Mas a regra aqui é diferente. Por quê? Porque, primeiro, você precisa avaliar que o início de um texto nas redes sociais é a parte mais importante de um vídeo ou de um vídeo de uma legenda. Não existe nada mais importante no texto de legenda do seu post que o início. Por quê? Porque se você pegar aí na sua rede social, abrir sua rede social, você vai ver que, por exemplo, no Instagram vai mostrar ali a primeira, a segunda linha de legenda e o resto só vai mostrar se você clicar no ler mais. Então, quanto mais você investe, quanto mais você, mais eficiente você é nesse começo de legenda, mais chances você vai ter da pessoa clicar no ler mais. E se ela clicar no ler mais e se prender e gastar tempo, dar tempo de tela para o seu conteúdo, o Instagram vai entender, por exemplo, que o seu conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, caprichar nas primeiras linhas de legenda vai definir o futuro, inclusive, do seu post. E aí, o exemplo, você vê que corta ali e o resto fica depois do ver mais. O seu grande objetivo no seu texto é que a pessoa clique no ver mais ou no ler mais e se prenda no seu conteúdo. E qual que é a dica para um bom início de texto nas redes sociais? A melhor dica é seja curto, direto e valorize os 70 primeiros caracteres, ou seja, aquilo que eu estou falando das primeiras duas linhas. Se o texto for muito bom ali, você garantiu metade do caminho com o seu texto. E qual que é o objetivo desse início, dessa legenda? É gerar curiosidade, surpresa ou você provocar interação? Não, Lucas, não entendi. Vamos lá. O que você precisa colocar no início de um texto? Uma frase de impacto, forte, contundente, vertical ou uma pergunta. Lembrando, sendo curto e direto. E o que é uma frase forte, contundente e curta? É uma frase que resuma tudo o que você vai expor no resto do conteúdo, ou no resto daquela legenda. E aqui eu trago três exemplos do Guilherme Boulos. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Esse é o princípio que deve nortear uma reforma tributária socialmente justa. Então, ele está falando de reforma tributária. Já pensou se ele começasse assim, hoje, terça-feira, discutimos a reforma tributária e é importante que... Pronto, porque já está no ler mais. Mesmo que ele fale assim, que as pessoas que ganham menos, paguem menos, as que ganham... Não. Então, assim, frase forte, curta, direta, porrada para a pessoa se interessar pelo resto. Tabata Amaral, isso é muito preocupante e exige uma ação imediata. O que é muito preocupante e exige uma ação imediata? Mas uma frase forte, uma frase onde ela chama a curiosidade das pessoas. Flávio Bolsonaro, Lula sempre foi um demagogo, enganou o povo e faz completamente diferente daquilo que prometeu. E aí, no restante do texto, ele pontua o que Lula prometeu e o que Lula está fazendo. Mas o início, ele já garantiu com uma porrada, com uma frase forte, com uma frase contundente, com verticalidade e principalmente uma frase curta que caiba antes do Lermais. E se você não quiser começar com uma frase forte, se você quiser começar com uma pergunta para gerar interação, para que as pessoas vejam a sua pergunta e tenham vontade de responder. Então, você vai fazer uma pergunta polêmica sobre aquilo que você vai falar no seu post, mas uma pergunta que você já saiba a resposta, que você não seja surpreendido pela resposta dos seus eleitores. Sim, só faça perguntas que você já saiba a resposta. Então, exemplo do Nicolas. Entenderam por que querem censurar a internet? Ele faz uma pergunta, o cara do outro lado pode ou tem a chance ou é estimulado a responder essa pergunta, o restante da legenda explica o que ele diz sobre essa questão da censura, mas ele traz uma pergunta porque as pessoas podem ter curiosidade de responder essas perguntas. Kim Kataguiri, o ministro da Fazenda Fernando Haddad pedalou? É isso que o Tribunal de Contas da União vai investigar. Aí ele segue, no orçamento do INSS, o valor do salário mínimo, blá blá blá, mas quando ele faz a pergunta, o ministro Fernando Haddad pedalou, ele estimula que as pessoas respondam um post dele, sim, pedalou e merece o impeachment, que esse é o objetivo dele com esse post. E aí, Glaze Hoffman, tem nariz de rachadinha, orelha de rachadinha e rabo de rachadinha. O que será que é? Pronto, o público dela está estimulado a responder rachadinha lá embaixo. E por mais que no restante da legenda ela explique qual é a notícia, qual é o fato, qual é a acusação, qual é a opinião dela, a pergunta, logo no início, de forma curta, forte, contundente, faz com que o seu público queira interagir com aquele conteúdo e queira responder essa pergunta. E aí, a gente já sabe do início, agora a gente vai para o meio, o meio é a parte do convencimento do texto. A preocupação na primeira linha é você fazer a pessoa gastar tempo no seu conteúdo, a pessoa ler o resto, a pessoa ser surpreendida, ou a pessoa ficar chocada, ou a pessoa, por exemplo, como eu mostrei, ter curiosidade, ou a pessoa querer engajar no seu conteúdo, querer interagir, mas principalmente querer ler o restante da legenda, querer aplicar no ler mais. A parte do meio, a ideia é você mostrar que a sua narrativa, aquilo que você está querendo provar, a mensagem que você está querendo passar, que ela é crível, e que você está tentando convencer a pessoa de que aquela é a verdade. Então, você chamou a atenção dela, você fez com que ela parasse no seu conteúdo, agora é hora de você provar que a sua opinião, aquilo que você pensa, aquilo que você acha correto, é a verdade, para que ela seja convencida disso, e compartilhe essa verdade com mais pessoas, além de, é claro, acreditar que aquela é a versão da verdade, aquela é a versão correta dos fatos. E aí, como é que você faz isso? Como é que você convence a pessoa com o meio do seu texto? Com o storytelling, então, contar histórias, dados e números, ou uma opinião, ou não, mais uma opinião ou solução. Lucas, não entendi nada, vou te mostrar. Storytelling, como eu disse, é contar uma história, ou a história de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas que represente várias pessoas, então, assim, você quer falar sobre um bairro, especificamente, um problema que aquele bairro enfrenta, ou uma obra que você fez naquele bairro, para que você represente todos os moradores daquele bairro, e todas as pessoas que gostam e se preocupam daquele bairro, você conta a história de um morador daquele bairro, conta a história dele, e essa história dele representa todas as outras, você gera identificação com algo que a pessoa viva, ou possa viver, ou conheça alguém que já viveu, então, assim, a função é você convencer pelo exemplo, convencer pela identificação, então, o político faz uma obra, ele traz ali, nessa legenda, a história de um morador que, por conta daquela obra, começou a sair de casa, começou a, arrumou um emprego, porque ficou mais fácil o deslocamento, conseguiu comprar um carro, porque antes não conseguia nem chegar na rua, porque não tinha asfalto, por exemplo, e por meio da história daquele morador, várias pessoas vão se identificar com a melhoria que aquilo causou, com a história de uma pessoa só, e você vai conseguir convencer as pessoas de que o que você fez foi o melhor e que foi você que fez, e aí o exemplo do João Dória, então, o João Dória contando a história de um morador de rua, para falar que ele é o cara que ajuda e que transforma assim, não só os moradores de rua, mas quem se preocupa com essa pauta das pessoas em situação de rua, vão se identificar com aquela história e vão ser convencidos por ele, então, por exemplo, o Dória conta aqui, Gerson tem 41 anos, ele tem uma filha chamada Letícia que não vê há muito tempo, a mãe dela proibiu de ver o pai por conta do alcoolismo, ele vive nas ruas, na região do centro da cidade, usa o banheiro e bebe água na Secretaria de Direitos Humanos e sonha em voltar a viver com a família, contou a história de uma pessoa, as dores de uma pessoa e várias outras se identificam e aí ele vem com a solução, ou com a opinião, ou com o encaminhamento de solução, essa é uma das centenas de histórias que eu e a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social escutamos com o objetivo de criar programas efetivos a exemplo do Espaço Vida que vão ajudar o Gerson, o dono da história e as 16 mil pessoas que vivem em situação de rua terem oportunidades de uma vida mais digna, ouvir, entender e agir é assim que pensamos e é assim que fazemos, então ele conta a história do Gerson, as dores do Gerson, as pessoas se identificam com aquelas dores porque ou vivem ou conhecem outros que vivem essas dores e ele traz a solução como eu falei ali daquela dor a cura daquela dor e aí ele convence as pessoas de que ele trabalha pelo Gerson e por todos os outros Gersons e aí dados e números não quero usar história Lucas não quero usar história de um morador eu quero usar dados e números primeiro é preciso entender que assim só os dados só o número frio ele não serve pra nada porque as pessoas não entendem as pessoas se conectam mais com história do que com números então assim se você vai usar o número diga o que você pensa e se baseie neles porque se você não opinar se você não dizer o que pensa se você não mostrar o seu pensamento de solução não vai adiantar nada você usar número as pessoas não vão se conectar você só simplesmente enchendo e tacando na cara delas um monte de número opine mostre use esses números para validar e para tornar sua opinião sua narrativa seu posicionamento mais crível e aí eu vou dar ali esses dois exemplos de Bolsonaro e Lula então Lula por exemplo ali diz semana de boas notícias para a área da saúde liberamos mais de 103 milhões para o programa de redução de filas para cirurgia do SUS lançado em março até o 2023 esse valor chegará a 600 milhões aí ele fala ali que na Paraíba que mais 277 mil cirurgias tal ampliamos as equipes de saúde bucal mais 3.685 o país terá 33 mil equipes mas ele traz ali a opinião dele o Brasil sorridente traz dignidade ao povo não é possível ver um país com jovens com vergonha de sorrir por não terem todos os dentes ou adultos que não podem comer um alimento por sentirem a dor para mastigar ou seja Lula usou esse monte de números para defender a ação dele que é o Brasil sorridente que é o programa que leva mais consultas mais tratamento odontológico para as pessoas ele usou o número para basear a opinião dele ele não simplesmente jogou os números fiz isso 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 legal não ele deu a opinião dele e aí a questão da própria opinião que eu falei ela sempre complementa tanto o storytelling quanto o número a solução também eu exponho um problema e aponto os caminhos o que deveria ser feito ou o que eu já estou fazendo se eu for o governo para curar aquela dor ou para resolver aquele problema ela tem que compor essa parte do meio da legenda e aí eu vou trazer aqui para vocês entenderem dois exemplos então por exemplo Soraya Tronic ela faz ali o vamos manter o agro longe da ideologia e perto do crescimento e ela dá a opinião dela o agro o agro e o meio ambiente devem caminhar juntos como irmãos siameses sabemos que o agro é o grande impulsionador da economia do nosso país e que para além dos discursos ideológicos também precisamos de toda a ciência que cuida do meio ambiente para que os resultados dessa combinação seja bom para todos mesma coisa o Haddad o Haddad ainda começa a legenda de um jeito bem bosta que é essa coisa do relato jamais relato jamais ou tem história história de uma pessoa emoção conexão ou você tem opinião porrada números mais opinião mais porrada história mais opinião e no começo principalmente que é onde ele errou você ter a frase forte a frase curta a frase contundente mas ele traz ali a questão da opinião estimular projetos de infraestrutura desenvolvimento sustentável programas de apoio à renda mobilidade adaptação a mudanças climáticas saneamento básico e energias renováveis muito exemplo são pontos estratégicos para o nosso crescimento econômico então ele não parou só na cerimônia de posse de Dilma no banco BRICS em Xangai com o presidente Lula ele não fez o texto só para falar com quem estava e onde estava ele fez o texto para dar a opinião e o posicionamento dele sobre algo ele está tentando convencer as pessoas de que essas pautas sim vão transformar o futuro delas e aí chega a última parte de um bom texto que é o final é a parte de você você concluir a sua narrativa assim como era nas redações da escola mas aqui a ideia não é só você concluir a sua história mas sim você provocar uma ação você fazer com que a pessoa que está do outro lado do celular ela faça aquilo que você quer aquilo que você pretende que ela faça com o seu conteúdo e com o seu texto é hora de pedir é hora de você provocar a ação e o que provoca a ação call to actions que são chamadas para a ação a tradução que é o que eu falei fazer o eleitor executar algo que você quer que ele faça mas lembre-se tem que ser algo simples fácil dele fazer porque não adianta você falar assim ah não opinou tal chegou você fala assim agora dê uma cambalhota de ponta cabeça se você gostou desse post ou mande para 250 mil amigos se você gosta desse post se você achou esse post importante ou se você concorda comigo marque 150 não vai adiantar então tem que ser algo simples de ser executar mas também que traga uma recompensa para ele entenda a gente está numa cultura de gamificação então assim as pessoas não vão executar não vão fazer nada se elas não receberem algo em troca e você precisa trazer esse pedido mais essa promessa ou pelo menos a pessoa precisa entender que ela participar daquele conteúdo que ela interagir com aquele conteúdo ou que ela executar a ação que você quer que ela execute por exemplo assinar um abaixo-assinado preencher um formulário ela vai ganhar algo com aquilo e aí eu vou mostrar aqui para vocês Guilherme Boulos assine o abaixo-assinado e nos ajude a pressionar por uma reforma tributária mais justa pedido de ação simples assine o abaixo-assinado recompensa se eu assinar a gente vai ter uma reforma tributária mais justa Amon Mandel deputado do Amazonas quer participar de uma roda de conversa com a gente responda aqui nos comentários que a nossa equipe vai entrar em contato para te convidar para a próxima ou seja Amon é uma figura muito conhecida ele é muito popular proporcionalmente ele é o deputado federal mais votado do Brasil se ele fosse deputado em Minas ele teria tido mais voto que o Nicolas se ele fosse deputado de São Paulo teria tido mais voto que o Boulos ele é uma figura ele é uma uma celebridade em Manaus e aí qual que é a história? Benefício quer participar de uma roda de conversa comigo? Quer estar perto de mim? Call to Action chamada para ação simples responda aqui nos comentários que a nossa equipe vai entrar em contato ou seja tem aí assim como na do Boulos você tem o elemento da Call to Action da chamada para ação que é simples então para a pessoa no caso do Amon basta responder nos comentários no caso do Boulos basta assinar o abaixo assinado que a pessoa terá um benefício no caso do final da conclusão do ponto final do post do Amon o benefício é ter uma roda de conversa com ele e no caso do Boulos o benefício é ter uma reforma tributária mais justa e aí eu vou te dar mais algumas dicas para você ter uma boa legenda primeiro não use palavras difíceis ou sentenças longas o que isso significa para de comer o dicionário se a Dona Maria se o seu Zé não entender o que você está falando eles não vão te achar mais inteligente eles não vão olhar e vão falar não entendo nada que esse cara fala e escreve que são muitas palavras difíceis mas ele é muito inteligente então eu vou votar nele não se eles não te entenderem eles não vão votar em você comunicação boa é compreensível comunicação boa é simples qualquer pessoa entende o que está querendo dizer sem ter que pesquisar muito então pare com isso outro erro frases muito longas principalmente a primeira frase lembra que eu falei que ela tem que ser curta direta e contundente aí o cara faz uma frase gigantesca e o ler mais come a frase no meio e aí a frase fica sem sentido porque para ali no ler mais e como ela está sem sentido fatalmente ninguém vai apertar ali no ler mais porque já não interessou porque a frase pela metade não é interessante a ponto da pessoa querer ler o ler mais e aí um exemplo da Marina Silva ontem a secretária nacional de povos e comunidades tradicionais e desenvolvimento rural sustentável Edel Moraes e o assessor de participação pronto já foi já está embaixo do ler mais você acha que alguém vai clicar em ler mais para ler isso uma frase cheia de termos técnicos burocráticos difíceis de compreender e ainda com uma sentença longa desse tamanho caberia uns 10 pontos aí nessa frase mas ela conseguiu matar tudo com vírgulas então ela vai o assessor de participação social Tassio Fernandes representar a ministra Marina Silva uma atividade da qual foi homenageada pela oficina da escola comunitária de loteria da Amazônia como figura pública ambiental é muito longa os 70 primeiros caracteres não são interessantes porque eles param no meio e na parte que eles param não faz sentido nenhum então palavras mais simples que a dona Maria entenda e sentenças mais curtas outra dica divida o seu texto em blocos por que que isso é importante parece besteira mas o olho humano e isso é científico gosta de respiros de espaços se você faz como a Marina Silva aqui e não divide em blocos não pula espaço entre as linhas o seu texto é menos agradável de ser lido principalmente no digital então assim faça isso quebre o seu texto em linhas quebre em blocos diferentes bloquinhos curtos que isso vai facilitar a leitura outra coisa hashtags tem gente que enche o post de hashtag e no meio do texto isso atrapalha a leitura além de atrapalhar o alcance hashtag lá no final pula um espacinho lá no final e coloca suas hashtags nunca no meio outra coisa emojis tem político que adora encher o post a legenda de emoji é legal facilita a comunicação ela serve para iconizar e para fazer as pessoas entenderem algumas reações algumas sensações e alguns sentimentos mas se você colocar um monte no meio do texto só vai tornar sua leitura mais complicada por isso use bem e com moderação e aí agora que a gente já aprendeu durante toda essa aula como é que a gente faz uma boa legenda como é que a gente faz um bom texto para as redes sociais de político a gente vai colocar isso na prática e a gente vai usar um cara que todo mundo acha que é mentiroso mas é um grande personagem do cinema que é o Forrest Gump que ele significa o tempo o Forrest Gump é o tempo para quem nunca entendeu o filme e eu vou usá-lo para vocês para construir legendas nesse padrão que a gente tratou com o início com uma frase forte ou uma pergunta com um meio que tenha ou um storytelling ou tenha uma os dados sempre seguidos de uma opinião ou da solução da cura das dores da cura dos problemas dos caminhos para solucionar a dor que foi apresentada ou nos dados ou no storytelling e por fim uma call to action que traga não só uma chamada um final que traga não só uma call to action que é a chamada para a ação simples das pessoas executarem mas que também tem a recompensa e aí eu vou com esse exemplo ali da foto a foto é o Forrest Gump sentado no ponto de ônibus com uma mulher negra vestida de babá ali e olha a legenda que eu fiz para essa foto se essa foto fosse de um político ele me mandasse essa foto dele sentado no banco de praça conversando com a mulher negra eu obviamente ia perguntar o nome dela ia colher informações e olha aí como é que eu fiz vencer é para os fortes quantos não fazem o que a dona Ana faz pergunta curto simples direto pergunta quantos não fazem o que a dona Ana faz e aí vem storytelling dona Ana é negra mãe solo e empregada doméstica mora em Bloomingdale e trabalha em Monte Gomer são dois bairros distantes sai de casa às 5 da manhã e chega ao trabalho 3 horas depois pega 4 ônibus e precisa voltar para alimentar os 3 filhos pequenos segundo ela os intervalos entre os ônibus se os intervalos entre os ônibus não fossem tão longos às vezes ela espera 30 minutos entre um e outro chegaria mais cedo em casa e estaria mais disposta storytelling contei a dor da dona Ana que pega 3 conduções 3 ônibus diferentes e espera muito no ponto e chega em casa morta de cansaço porque perde muito tempo no transporte público perde muito tempo entre um ônibus e outro então eu expus uma dor de uma pessoa que é a dona Ana e várias outras que enfrentam o mesmo problema vão se identificar e aí vem o argumento vem a hora da minha opinião de eu mostrar o que eu penso ou de eu encaminhar uma solução que é precisamos mudar isso colocar mais ônibus nas ruas e fazer nossos trabalhadores como a dona Ana perderem menos tempo tá vendo vamos retomar pergunta pra pergunta que eu já sei a resposta aliás né como eu disse lá na primeira linha curta direta que chama atenção storytelling a história da dor da dona Ana que várias pessoas vão se se identificar e a minha opinião pra resolver a dor da dona Ana que não é só a dona Ana mas é de várias pessoas que se identificam com o problema e aí vem a call to action e você também acha o intervalo longo fale quanto tempo aqui nos comentários então eu peço pras pessoas falar no comentário se elas também acham a a o intervalo longo comeu ali mas o resto da legenda era vou lutar por mais por mais agilidade no seu ônibus vou vou lutar pra que seu ônibus seja mais ágil esse era o benefício agora vamos pro outro outro exemplo a foto ali do Forrest Gump sentado sozinho triste no ponto de ônibus e aí vamos pra legenda que eu preparei pra essa foto se político fosse obrigado a pegar ônibus o transporte não seria assim frase de impacto porra será isso gera curiosidade isso é uma frase vertical contundente curta direta a pessoa clica no ler mais e aí eu trago dados e números segundo o estudo da Savana Transport Os trabalhadores de nossa cidade perdem em média quatro horas no transporte público por dia em Chicago o tempo é bem maior é bem menor somente lembrando que o o o Forrest Gump ele é da Savana na Georgia é uma cidade da Georgia aí ele diz em Chicago o tempo é bem menor somente duas horas por dia tempo no transporte público é tempo longe da família dos amigos de lazer e dos estudos então assim ele tá falando que que o transporte é ruim que demora muito por meio dos dados ele mostrou ali vários dados de que na cidade é quatro horas e que na outra cidade que é perto ou que é no mesmo país que é Chicago é metade é uma cidade bem maior Chicago do que Savana e aí vem o argumento ou a opinião ou a solução ou a cura pra dor precisamos mudar isso colocar mais ônibus nas ruas e fazer nossos trabalhadores perderem menos tempo de deslocamento ou seja ele diferente do outro que eu mostrei a dor pelo storytelling de uma pessoa pra várias pessoas se identificarem nesse eu mostrei a dor o problema por meio dos dados mas mesmo assim tanto com os dados quanto com o storytelling vem a sugestão né a a a a o argumento que traz a solução a cura pra dor apresentada e pra finalizar pra fechar call to action e você também acha o intervalo do o intervalo longo assine a petição para dobrar o número de ônibus da cidade pensa o seguinte tá ali simples call to action assine a petição tô pedindo assine a petição o eleitor olha pra mim e fala assim o que que eu ganho o dobro de ônibus na cidade se eu assinar se eu fizer essa coisa simples talvez tenha o dobro de ônibus na cidade eu não preciso mais ficar esperando quatro horas no ponto coma dona aí você vai ligando tudo isso entendeu sobre o que que eu quis falar entendeu como se faz uma legenda com início meio e fim e qual pra que cada etapa serve o início pra fazer a pessoa gastar tempo de tela no seu conteúdo pra gerar surpresa pra gerar curiosidade com uma frase forte ou uma pergunta que você já saiba a resposta mas uma pergunta polêmica contundente um meio onde você traz seus argumentos traz ou o storytelling ou os dados pra basear esse argumento que pode ser uma opinião ou pode ser a cura pra aquela dor pode ser a a o caminho pra terminar aquele problema e no final uma call to action ou seja uma chamada pra ação um pedido pro seu eleitor mas claro a recompensa porque ele não vai fazer nada pra você se for de graça se ele não tiver a perspectiva de ganhar algo ao executar aquela ação que você tá pedindo na call to action e é isso eu espero que você tenha gostado da aula de hoje que tenha curtido tudo que a gente aprendeu aqui e que isso melhore muito o seu marketing político já tivemos outras grandes aulas aqui aulas de exemplo de conteúdo aulas de planejamento muita coisa legal e eu espero que essa seja mais um passo pra sua vitória eleitoral em 2024 como eu já disse deixa seu like aqui no vídeo não gostou deixa o dislike inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba notificações de novas aulas e só lembrando que se você quiser aprender mais sobre marketing político aprender tudo que precisa sobre marketing político tem a escola dos políticos a maior e melhor plataforma online de cursos de marketing político que tem 33 cursos de 23 profissionais por um único valor em um único lugar é a Netflix do marketing político e por um valor assim promocional que tá por enquanto que é de 500 reais a vista ou 12 vezes de 50 reais e se você usar o cupom de desconto aula você ainda vai ter mais 20% de desconto num valor que tá promocional justamente porque a escola dos políticos ganhou novos cursos ganhou 14 novos cursos e a gente voltou o preço promocional e além do preço promocional você usando esse cupom até dia 30 de agosto que é o tempo que vai durar a promoção o valor promocional da escola dos políticos você além do desconto de 50% porque o preço normal dela é mil que o preço promocional é metade do preço normal você ainda vai ter mais 20% de desconto então corre em www.escoladospoliticos.com e garanta sua assinatura anual da melhor e da maior plataforma de cursos e informações de marketing político do Brasil com preço promocional mais esse cupom de desconto exclusivo de quem tá aqui na nessas aulas gratuitas no youtube então é só coisa boa aqui muito obrigado por você tá aqui muito obrigado por ter acompanhado essa aula aí tchau 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 tchau